Esta vez eu vou deixar você ir, mas a próxima vez que nos encontremos, você não vai ser tão sorteio. Uau, Tails, você conseguiu! Mas o que você está fazendo aqui nesta isla? Eu sou a pessoa que deveria ser perguntado essa pergunta. Não você sabe que é perigoso aqui? Eu sei, mas eu estou aqui para salvar meu herói, Thodak. De novo? Corre! Eu sei que o Eggman está no bom de novo. Ok, você está aqui e eu vou estar em breve. Não deixe sem eu! Eu quero ajudar o Sonic também! Hum? Amy? Deixe sua voz abaixo. Não tenha medo. Amy Rose está aqui! Como você chegou aqui? Bem, se você tem que saber, eu peguei uma corrida com Tails. Você é certeza que você não precisa de minha ajuda? Parece que você poderia usar ela. A razão que eu estou aqui é por causa daquele futebol falsa. Você quer dizer, aquele futebol black? Você viu? Onde está agora? Se eu te disser, você me casarão? Não, não! Eu pensei que eu tinha você esta vez. Esse futebol black veio aqui com o Dr. Eggman. Então, o Eggman está atrás disso, hein? O que é tudo isso? Certo, sobre escrever na tela, de qualquer forma? Você escreveu isso? Espera para mim, Sonic! Ele é uma brata às vezes. E aí, o Eggman está aqui com o Eggman.